3, 2, 1, estamos ao vivo e o telefone tocando né? Ai que legal, que legal o telefone Boa tarde gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Então tá, pra quem não me conhece Eu sou a Daniela de Biscuit e esse é o meu canal, esse é o meu perfil, Daniela de Biscuit, tá bom? Hoje eu vou ensinar uma aulinha pra vocês aqui da porta laço, porta laço menina black, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o modelo, mas eu vou fazer com vocês black, tá? Uma neguinha, uma neguinha, mas essa aqui é minha branquinha, tá? Vou estar ensinando pra vocês esse porta laço aqui hoje Oi Carla Gomes, Hilda Rovina, Franciele Lopes, boa tarde Beijo pra vocês que estão chegando aí, compartilha essa live Chama as amigas, chama os amigos Que eu vou ensinar esse porta laço, tá ó Você pode colocar o lacinho aí da sua princesa, olha Tá? Vou ensinar esse porta laço aqui com vocês, tá? Vou fazer uma menina black, mas essa aqui é a minha branquinha Do cabelo rosinha, tá? Vou falando os materiais conforme a aula for passando, tá bom? Então você vai ficando ligada aí, vai assistindo, vai anotando papel e caneta aí Pega o papel, pega a caneta, vamos anotar aí conforme a aula for desenrolando, tá bom? Boa tarde Maria Cristina Serafim Beijo minha linda Como é que tá o som, gente? Como é que tá a imagem? Tá dando delay? Delay, delay Tá dando atrasado? Tá não, né? Oi lindona Não consegue compartilhar, por quê? Tá bloqueada? Apareceu pra mim, ô Carlinha Que você compartilhou Tá? Só se você tiver bloqueada, né? Porque o Facebook tem disso aí agora Bloqueando as meninas aí aloprado Como é que vocês estão, gente? Natália Benedito Como é que vocês estão? Falem aí nos comentários como é que vocês estão Quando eu pergunto, gente Se tá tudo bem por aí Eu quero realmente saber se tá tudo bem por aí Como é que tá a sua vida aí? Como é que tá o seu dia a dia? Deixe seus comentários aí Que eu gosto desse feedback, né? Desse retorno, gente Eu gosto Oi Elizabeth Lugão Uhul Sueli Prado Opa, balançou, balançou Turbantuda Cortador original, Turbantuda É comigo, tá bom? Diga não ao plágio Diga não Esse cortador aqui é da Daniele de Biscuit Tá? Ele está patenteado Registrado Por deixar registrado aqui Que ele está registrado Patenteado Ninguém está autorizado a reproduzir ele A não ser a Regina de Paula Porque é ela que produz pra mim Fora isso Não tem vínculo nenhum comigo Estão plagiando, copiando Tá bom, gente? Então, ó Turbantuda original É comigo Rita Alessandra Cruz Boa tarde Vai chegando, gente Vai chegando Elizabeth Lugão Já falei Quem mais chegou aí que eu não vi? Seven Clown Natália Benedito Adriana Dias Mai Ai, que legal Muita gente Show de bola Divertida Estou me recuperando bem Graças a Deus Da cirurgia Que bom Maria Cristina Serafim Que Deus continue E te abençoando Na sua recuperação Tá bom? Se comporte Relaxa Né? Show de bola Quem chegou aí Que falou cheguei? Oi Sheila Lelis O divino Tá pra chegar Minha linda Carla Vai chegar Tá? Assim que chegar Eu faço uma live Avisando pra vocês Que chegou o cortador Tá bom? Oi Dá um alô Para Salvador Eu quero ir pra Salvador Elielsa Nossa, diferente Elielsa Sacramento Jesus Dá um oi pra Salvador Oi Salvador Bahia Elielsa me leva pra Bahia Tá muito calor Eu quero ir pra Bahia Boa tarde Oi, oi, oi Oi Liliane Santos Então, gente Sem mais demora Vamos lá aprender Já falei bastante, né? Eu vou abaixar aqui Tá bom? Eu quero colocar ela Num lugar Que vocês possam ver Ela com o decorrer Da live, né? Vou deixar ela aqui Oi Sandra Sandra Conrad Beijo, minha linda Adora pra ver mais novidades Vai chegar Tem novidade por aí Muita coisa boa Tá pra acontecer Nesse ano de 2020, gente Estamos só no comecinho Muita coisa Deus tá reservando Pra todas nós, né? Porque cê sabe Que quando Deus me abençoa Ele te abençoa também E quando Ele te abençoa Ele me abençoa também Muito calor, né Raquel? Um beijo pra mim, né? Deixa eu abaixar, gente Eu vou ficar só falando Falando, falando Ó, vou ensinar Essa bonequinha aqui Porta laço Só que eu vou ensinar Na versão black Que vocês sabem, né? Que eu adoro bonecas black Né? Cês sabem, né? Turba, turda! Turba! Oi Cláudia Regina São Gonçalo, Rio de Janeiro Beijo pra São Gonçalo Rio de Janeiro Então vamos lá, gente Vamos começar pela base Quem me conhece Eu amo reciclagem, né? Inclusive no meu canal Daniela de Biscuit Vá lá, gente Ó, deixa seu like Nas aulinhas lá Assistam Se inscrevam, gente Compartilha lá Os vídeos da Dani Tá? Estamos rumo a 3 mil inscritos Vá lá, gente Se inscreve lá depois É de graça, meu povo E lá tem bastante aulinhas minhas É... De reciclagem Tá? Biscuita na reciclagem Eu misturo tecidos Eu misturo lã Tem muita coisa boa lá Vão lá depois Dá uma olhadinha E não se esqueçam De se inscreverem Dani, lança outros modelos do cortador Vamos lançar, hein? Eu, Elizabeth Vamos sim Se Deus quiser Vamos sim Então, gente Vão precisar pra base De dois CDs Tá? Dois CDs Dois CDs velhos Dois DVDs Pode ser também, tá? Deixa os comentários aí O que eu souber responder Eu respondo O que eu não souber As... As... As amigas da Turbantuda Que estão todo mundo aí Vão me ajudar A responder, tá? Compartilha aí, gente Chama as amigas Pra assistir essa live Partiu Ganhar tico-tico Fica até o final aí Que eu vou falar o valor Quanto você pode vender Esse porta-laço Tá bom? Ó Passei cola instantânea E vou unir Os dois CDs, tá? Cola instantânea E eu uni Os dois CDs Tá bom? Hoje é aniversário da Hilda E eu não tô sabendo disso Como assim? Hoje é seu aniversário Hilda Parabéns, Hilda Que Deus te abençoe Minha linda Que prazer ter você aqui No dia do seu aniversário Minha raiz tela Beijo, Hilda Eu uni os CDs Gente Agora Você vai precisar de tecido Tá? Reserva aí esse CD É... O seu tecido de algodão Tá? Eu tô usando Tecido de algodão Tá? É... Você vai precisar Deixa eu até franzir aqui Tá? Você vai fazer um fuxico Aqui tem 23 de diâmetro Tá bom? Isso, gente Deixa eu... Por amor de pessoa Ó 23 centímetros De diâmetro Tá? Você vai lá no tecido E vai cortar 23 centímetros De diâmetro Tá? Eu usei o cortador Um cortador que não tá aqui agora Gente Cadê o cortador? Pera aí, gente Que eu já volto Ai, meu Deus Uh, voltei Esse cortador aqui, gente Que eu usei, ó Pra fazer A linha que nós vamos envolver O CD, tá? Ó Vou marcar aqui Pra vocês verem Se você não tiver Esse cortador Você pode fazer Um aí De papelão, ó 23 centímetros De diâmetro Tá? Aí você vai lá No seu tecido E vai tirar Tá bom? Esse Desse cortador aqui Esse aqui é o cortador Da Bluestar Tá bom? E aí depois Que eu tirei No meu tecido Eu, o que que eu fiz? Fui franzindo O único Que eu vou fazer De costura É isso aqui, gente Isso Compartilha aí, gente Obrigada por compartilhar Oi, Gise Barros Tudo bom, minha linda? Ó E eu vim franzindo Tá, gente? Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Já adiantei Esse passo aqui Pra facilitar a nossa vida Né? E aí agora O que que eu vou fazer? Vou vir com o meu CD Vou colocar aqui Vou colocar aqui Tá? E vou, ó Puxar Puxadinho Ó Todinho Tá? Nós vamos Encapar, né? Vamos dizer assim Esse nosso CD aqui Tá? Reciclagem, gente Vamos reciclar E o telefone Tocando novamente A loja já fechou E tão ligando, né? Ó Olha aqui Aqui vai ser a frente E aqui vai ser atrás Do nosso CD Tá bom? Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Eeeeeee Mas as palminhas aí Meninas Pra Hilda Tudo de bom, minha linda Que Deus te abençoe Cadê o bolo, Hilda? Cadê o bolo? Ó Franzi Tá, ó Outra coisa, gente Gente, eu uso, eu gosto de usar essa, essa linha aqui, linha de pipa, tá? Ó, linha 10, é o 10zão, né? Eu uso esse daqui, tá, gente? Eu acho essa linha mais forte, tá? Então vamos lá, franzi aqui, e agora eu vou dar o arremate aqui, ó. Tá? Vou, ó. Você vai só dar o arremate, tá bom? O acabamento aqui, pra depois não soltar, né? Tá ok? Isso, Leilânia, Leilânia colocou palminha aí pra Hilda. Ó, feito isso, ó. Arrematei aqui, o CD tá aqui dentro, tá? Pra ficar bem durinho, por isso que eu usei dois CDs, tá bom? Deixa quieto aí. Ó, você vai precisar agora, aí, tá travando, né? Ai, gente, não me liga não, senão vai travar. Ai. Você vai precisar de meia bolinha, de número 60, tá? E nós vamos encapar essa bolinha pra fazer o rostinho da nossa menina black, tá bom? Eu vou usar a massa pele negra. Vocês sabem que eu uso policol, né? Então, eu vou usar a pele negra. Pele morena, né? Ó. Olha que eu vou, hein, Sheila. Me leva pra Salvador que eu vou, hein? Ô, meu Deus do céu. Que sonho. Oi, Wanderleia. Wanderleia, Catarina. Boa tarde. Ó. Presente pra mim. Ó. Eu uso, tá? Vou sovar. Vou fazer bolinha. E agora eu vou abrir massa. Gente, muito simples, não tem mistério algum, tá? Abriu a massa. Ó. Pode abrir grossinho, tá bom? Desculpa aí os barulhos externos, eu tô dentro da loja. Ó. Tá bom? Eu deixo também a minha bolinha, eu passo cola e deixo secar, tá? É opcional, tá bom, gente? Então, agora, nessa meia bolinha de seco, nós vamos vir, ó, e vamos cobrir com a massa pele morena da Policol. Aí vocês podem usar também a pele, aqui no caso eu fiz a bonequinha com pêssego, tá bom? Oi, Vânia. Vânia Rabelo, boa tarde, querida. Tudo bom por aí? Ó. Cobri a minha bolinha. Meia bolinha, número 60. Aqui, ó. Vou tirar esse excesso, tá? Obrigada, Heloísa Ribeiro. Que bom que você gosta. Fico feliz, tá? Ó. Esse aqui atrás eu não vou me preocupar, porque eu vou colar ali a nossa base que nós acabamos de fazer, tá bom? Então, aqui eu vou dar tchauzinho, pra não ficar marcação de mão, né, digital, nada. Quanto mais lisinho, melhor, tá? Porque aqui é uma imitação do... da boneca de pano, né, gente? Então, a boneca de pano, ela tem aquela carinha bem lisinha, né? Não, a bola é a de 60. Meia bola, número 60, tá bom? Se quiser fazer o rosto maior, pode ser a de 70 também, tá? De 70, 75. Se quiser maior, pode, tá bom? Mas é que eu tô usando aqui hoje, é a de 60, tá? Meia bola, número 60. Oi, Eliane e Eliana Li. Boa tarde, querida. Ó. Tá travando? Tá travando ainda? Vê aí agora. Se parou de travar. Ah, meu Deus do céu. Ó. Se ela não ficar boa, a aula não ficar boa, depois eu gravo e coloco lá no meu canal, Daniel de Biscuit, tá bom? Porque a internet, tem hora que ela faz isso. Ó, vai ficar assim, ó. Tá? O rostinho dela. Deixar secar, gente, respeitar o processo de secagem do biscuit. É... Como aqui tá muito calor hoje, vamos dizer que eu fiz essa aqui de manhã e aí eu posso usar ela de noite. Posso manuseá-la tranquilo à noite. Essa aqui eu já fiz um tempinho, vou usar essa daqui e vou reservar essa daqui. Ó. Deixa secar, ó. Deixa secar. Tem que, ó... Pra você poder manusear bem... Sem problema algum. Ó. Tem que tá bem durinho, tá bom, meninas? Vamos voltar pra nossa base. A base tá aqui. O que que nós vamos fazer agora? Vamos precisar de... Fita de cetim, tá? Aqui tem 30 centímetros. Você vai tirar na fita de cetim. 30 centímetros. Três... Três pedaços de fita, tá? De 30 centímetros. Não tá não, Eliana? A Eliana falou que não tá travando. Tá? Três pedaços de cetim de 30 centímetros. Tá? Esse cetim aqui é o número 3. Anota aí, tá bom? Tem muita gente legal aí que... Nossa, gente! Turbantuda! Ó. Aí que eu fiz. É... E eu dei uma... Cadê meu isqueiro, meu Deus? Aqui, ó. Eu vim com isqueiro. Crianças, por favor, não façam isso. Tá? Deixam o adulto fazer. Eu vim, ó. E queimei a pontinha de todas elas, tá? E agora nós vamos pegar a cola de silicone líquida. Mas pode ser também a cola de... Pode ser a cola de silicone... Aquela quente, né? Pistola. Só que eu não gosto porque eu me queimo toda, né, gente? Então, eu vou usar essa daqui, tá? Vou passar a cola aqui. E eu deixei ela assim, mesmo assim ela desceu, ó. Pera aí, pera aí. Ó, já foi. Ó. Você vai passar a cola aqui nessa pontinha. Tá dando pra ver aí, gente? Ó. E aqui, ó. Vamos botar uma no meio. Ó. Vou chegar pra cá. Uma no meio aqui. Tá? Usando espaço aqui. Uma no meio. E depois, uma de cada lado, tá bom? Ó. Cola de silicone líquida, tá? Tecido com tecido, eu gosto de usar essa cola de silicone líquida, tá bom? Ó. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Show. E aí, depois, a cabecinha dela vai entrar aqui. Trinta centímetros, tá bom? Feito isso. Eu vou usar, pra pendurar depois na parede, né? Eu vou usar essa fitinha aqui dourada. Tá? Essa é aquela fitinha de Natal, gente. Que eu tô usando ainda aqui. Tá bom? Mas você pode usar também a fita de cetim número 1. Pode ser também. Tá? Você vai ver aqui a altura que você quer. Ó. Ó. Cortei. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Porque depois vai ficar pendurado na parede. Tá bom? Aí, agora, ó. Vou vir de novo com a minha cola de silicone líquida. Cadê vocês? Vocês estão aí? 52 pessoas me assistindo. Todo mundo quietinho. Ó. Vou passar a cola de silicone. Deixa eu chegar mais pra cá pra vocês verem melhor, né? E nessa altura aqui, ó. Dessa... Eu tô me baseando sempre aqui, ó. Nessa rodelinha do CD. Tá? Então, nessa altura aqui, desse meio, eu vou colocar esse meu... Essa minha fitinha dourada, tá bom? Ó. O comentário de vocês subiu, né? Cadê vocês? Eu vou continuar aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Deixa eu botar de pertinho, ó. Tá vendo a base? Por dentro. Tá? Essa parte lisa vai ficar atrás. Tá legal? Ó. A fitinha dourada que eu coloquei aqui. E as três fitas de cetim vermelha. No caso, eu tô usando vermelho. Mas você pode usar a cor que você tiver aí. O que você desejar, tá bom, gente? Lembrando que isso aqui é só uma ideia. E aí, vocês vão deixar a criatividade de vocês rolar, né, gente? E outra coisa. Fez. Posta no Facebook. E me marquem. Tá bom? Tá bom? Ó. Como é que já vai ficando o nosso porta-laço, menina black. Tá? Agora, antes de colocar aqui, deixa eu ver... Não, eu posso botar aqui já agora direto, né? Eu já vou colar ela aqui. Tá? Como ficou essa parte aqui de isopor, eu vou usar essa cola também aqui. A mesma. Cola de silicone líquida. Não recomendo colocar a cola instantânea no isopor, porque a cola instantânea, ela come o isopor todinho. Tá? Então, nós vamos usar essa mesma cola aqui. Tá? Ó. Vou passar aqui nela todinha. Ó. Tá bom? E agora, eu vou colocar aqui. E vou apertar. Ó. Gente, tá rolando ainda a live, gente? Ou saiu? Pra mim, tá parecendo que eu tô vivo, né? Ó, vou apertar. Por isso que é importante, essa cabecinha tá bem seca, ó. Tá vendo? Se puder fazer de um dia pro outro, melhor ainda, tá? Porque agora você pode apertar aqui, ó. Sem medo algum. De danificar a peça, danificar o rostinho dela. Tá bom? Ó. Você aperta tranquilo. Essa cola de silicone líquida, ela demora um pouquinho a fixar, mas também, depois que ela fixa, não solta mais. Tá bom? Feito isso. Deixa eu virar pra mim agora aqui, gente. Vai ficar assim. Tá ok? Aí, gente, agora nós vamos fazer o quê, Donny? Nós vamos pintar o olhinho dela. Tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O olhinho dessa daqui, eu pintei com tinta PVA preta. Tá? Essa daqui que eu vou usar agora pra vocês. Se vocês tiverem aí o olhinho adesivo, pode, pode colocar assim, adaptar o olhinho adesivo. Só, gente, que como é uma imitação é... da boneca de pano. Geralmente, as bonecas de pano, elas são os olhinhos pintados, né? Até que faz boneca de pano, arrasa nas bonecas de pano. É minha amiga Ana... Ana Franco. Ana Paula Franco. Um beijo, Aninha! Deixa a benção. Ela arrasa nas bonecas de pano, tá, gente? Então, eu vou usar aqui o Pinta Bolinha. Esse aqui é o número 6, tá? E vou usar esse daqui. Pra fazer o olhinho dela. Então, dá licença. Peraí. Viu? Pinguei o olhinho dela e subi. Descensa. Se você olhar e achar que tá torto, você tira com cotonete. Se você olhar e achar que tá pequeno, tá vendo? Você pode aumentar com o próprio Pinta Bolinha aqui. Você dá pra aumentar aqui o olhinho dela. Se você quiser maior, né? Ó, maior ficou... Ficou bonito, ó. Eu gostei assim. Tá bom? Feito isto, pintamos o olhinho dela. Tem um negocinho aqui marcado aqui. Nesse tubinho aqui também eu guardo a tinta PVA. Essa mesma tinta aqui eu coloco nesse meu tubinho. Tá? Que eu vou puxar um sorrisinho aqui dela, tá bom? Tá travando ainda, gente? Cadê o povo? Que eu não vejo os comentários do povo, gente. Sumiu os comentários aqui, gente. Aí, ó. Agora eu vou tirar no pincelzinho aqui eu vou puxar a boquinha dela, tá bom? Licença. Vou fazer um coraçãozinho nessa. Com o próprio pincel, tá? Pra mim não tá travando. Olha, eu quis fazer essa assim, ó. Com o coraçãozinho na ponta do sorriso. Mas aí, gente, é opcional, tá bom? Você pinta aí do seu jeitinho. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Vou puxar aqui também. Licença. Pera aí. O narizinho é só um risquinho. Tá, ó. Tá vendo aqui, ó. Se quiser botar um coraçãozinho aqui também pode. Aí fica ao seu critério, tá? Se quiser só marcar um pinguinho preto também pode. Deixa a imaginação fluir. Tá ok, gente? Agora o que nós vamos fazer? O cabelinho dela, tá? Vamos deixar ela aqui um pouco de lado. Pro cabelinho dela nós vamos precisar de lã. como é que eu faço o cabelinho dela, ó. Eu vou fazer ele todo blecudinho, tá? Eu vou pegar a lã e vou vir com dois dedinhos e vou, ó, rodar oito vezes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete e oito. Rodei oito vezes. Vou tirar do dedo. Vou cortar o excesso. E agora eu vou amarrar no meio, tá? Um pedacinho de lã, ovinho, ó. Eu vou amarrar esse meio aqui, tá bom? Você vai fazer isso, ó. Várias vezes, várias vezes. Você vai fazer um monte. Dani, quantos, quantos tufinho desse eu preciso pra poder fechar o cabelinho da minha boneca? Gente, quantos tufinho vocês quiserem, tá? Ó. Vai ficar assim. Tá ok? Você vai fazer um monte, um monte, um monte. Ó, eu fiz um monte aqui, ó. Já tinha adiantado, tá? Pra live não ficar tão grande, ó. Um monte desse tufinho. Deve até sobrar. Eu acho. Tá? E aí agora, com o próprio silicone de novo. Viu que eu tô usando direto essa 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 cola aqui, tá? De silicone líquida. Nós vamos colar o cabelinho dela. A lã. O tufinho. Tá? Ó, vou passar a cola aqui na cabeça toda dela, ó. Tá? E agora eu vou colar aleatoriamente. Ó. Não se preocupa com esse feixe daqui, não, ó. Que você só vinha aqui e você vai pentear o cabelo dela. Vai cortar. Ó. Tá? E aí nós vamos começar a colar todo esse tufinho. Do cabelinho dela, tá bom? Melhor, né? Mais bonito, né, gente? Ó. Tá nascendo, hein? O que vocês estão achando? Tá ficando bonito? Tá ficando bonito? Eu vou fazer a sobrancelha dela. Eu esqueci de fazer a sobrancelha e o... os cílios, né, dela. Aperta aqui e cola, tá? Deixa eu puxar aqui já os cílios dela. 47. Gente, vocês estão conseguindo me ver? Tô preocupada, ó. Se não ficar bom, tá? Depois eu faço uma aula e eu gravo, né? Vou gravar a aula e coloco lá no meu... no canal da Neide Biscuit, tá, gente? Perdão aí, mas a internet, vocês sabem, né? Vou puxar os cílios aqui, tá? A internet, ela, de vez em quando, faz essas graças com a gente, né? A gente paga... Ó, puxei os cílios dela, ó. Ai, que fofinha, meu Deus do céu, minha mãe. E aí, a gente vai continuar a colocar o cabelinho dela, tá bom? Quanto mais você colocar, mais lindo vai ficar, né, gente? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. E aí, Esse excesso aqui, eu tiro aqui, ó. E assopro. Ajeita. Deixa eu ver aqui, se não ficar muito alto. Eu já gosto assim. Bem blecudinha. Olha, gente, como ela tá fofa. Tá parecendo um pouco... Olha. Olha que bonita, meu amor. Aí, agora, ó. Você vai... Decorar, né, gente? Eu vou colocar essa florzinha aqui, isso aqui é um rococózinho. Tá? Como eu tô fazendo vermelho, eu vou usar esse rococózinho pra fazer... Colocar aqui no... No topo da cabeça dela, tá bom? Passei a cola... Cola de silicone líquida... E, ó... Tá? Coloco aqui, ó. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Já estamos quase acabando, tá bom? Vou fazer um lacinho pra poder esconder nessas imperfeições aqui e pra dar um acabamento aqui no pescoço dela. Vou vir nessa mesma fita de cetim que eu estou usando, que eu usei aqui, tá? E aí, eu vou vir, ó, com meus quatro dedos mesmo e vou fazer isso aqui, ó. Um lacinho simples. Vou puxar ele pra cá, a fita pra cá, segurar aqui. E eu vou passar em cima duas vezes, ó. Uma. Ó. Duas. Passei duas vezes. Tá? Deixei se sobrando e passei duas vezes aqui. Vou tirar. Sempre segurando, né? Ó. E eu vou cortar esse excesso aqui, ó. Do tamanho que eu quiser. Tá? Ó. Segura aqui, ó. Deixa eu ver se não vai ver, ó. O laço. Segurei o meio. Não solta. Não solta. Se soltar, não tem problema. Faz de novo, tá? Segura aqui, ó. Dei uma franzida. E eu vou vir com a minha, é... linha, né? Linha de pipa. Essa número 10, né? O 10zão. E eu vou passar aqui. No meio. No meio do nosso laço. Se você tiver aquela linha invisível, melhor ainda. Tá? Porque a linha invisível... O nome já diz, né? Fica invisível, né, Daniele? Esconde. Vou passar aqui, ó. Tá? A linha de pipa. Tá travando, né? É internet, gente. Não tem jeito, né? É complicado. Ó. Esse excesso aqui eu vou tirar. Tendo a linha invisível, gente, use. Tá? Ó. E vai ficar assim o nosso laço. Eu não vou me preocupar aqui, porque eu ainda vou colocar uma florzinha aqui em cima. Então, vai esconder essa linha branca aqui, tá? Mas se você tiver invisível, por favor, use. Ó. É... Cola de silicone, novamente. Tá? Ah, deixa eu queimar essa parte aqui, ó. Vou queimar essa... O ventinho não tá deixando, né? Ó. Queimei com isqueiro, tá? Ó. Passei a cola de silicone e vou... colar aqui no pescocinho dela, debaixo da cabeça, né? Segura um pouquinho. Aí, pra esconder essa linha aqui, eu vou usar... Isso aqui é uma rosa... Uma rosa de EVA. Tá bom? Você usa aí o que você tiver. Pode ser um bóton, pode ser de rococó. Se você não quiser colocar florzinha, não precisa. Fica a seu critério aí, tá bom, gente? Coloquei, segurei. Ih, sujei aqui o rostinho dela com a... com a cola. Ó. Olha como ela tá ficando lida. Se não quiser vermelha, pode ser amarela também. Pode ser outra cor pra dar um destaque, né? Mas é aquilo que eu sempre falo nas minhas lives, né, gente? Eu ensino, eu dou um norte pra vocês e depois é com vocês. Vocês vão deixar a imaginação fluir. Tá? Aqui já está pronto. e pra dar o acabamento aqui eu vou usar é... Esses lacinhos pequenininhos pra colocar aqui, ó, pra dar o acabamento na... na nossa... no nosso... nossa fita, né? Aqui, no caso, eu vou usar amarela. Tá? Vou passar a cola e vou, ó... colocar aqui no fim da nossa fita. Olha, pra quem tá procurando os cortadores originados Urbantuda, o telefone da loja é 021. Tá aí na descrição, tá? Do vídeo. 021 975 60 4248. Tá bom? Ó, coloquei os três lacinhos e aí vai ficar mais bonitinho, né? Eu vou colocar esses estrais aqui, ó. São adesivos, tá bom? Só pra colocar aqui no... no lado. Mas tem lacinha até que já vem com esses estrais aqui. gente, acabou. Prontinho, prontinho, prontinho. Esse aqui foi o que eu fiz de amostra pra vocês terem uma ideia. Ó, aqui você coloca o seu... o seu laço, tá vendo? Da sua filha, da sua sobrinha. Se você vai vender, vou falar o valor, tá? Que você pode tá vendendo. Deixa eu tirar aqui os lacinhos pra vocês verem melhor. vai ficar assim, olha, gente. Fiz a menina black com vocês, tá? Olha como é que fica lindo, gente. Tá bom? E assim ficou nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aí, os comentários de vocês, ó, sumiram. Não sei pra onde vai parar, tá? Se essa aula não ficar legal, depois eu venho e gravo uma aula melhorzinha pra vocês e coloco lá no meu canal da Néia de Biscuit, tá bom? Vão lá se inscrever, gente. Estamos chegando a 3 mil inscritos. Vão lá, faz esse favor pra mim aí, tá? Deixa eu botar minha cara aqui agora. Oi! E vocês, hein? Não tô... Eu sei que tá gente pra caramba aí me assistindo. Tem 55 pessoas me assistindo, mas os comentários de vocês, ó, sumiu. Não sei se a internet... Não sei, gente, aconteceu. Não sei. Vou ver daqui a pouquinho. Tá? Mas, ó, ficou assim, ó. Qualquer dúvida, ó, olha o finalzinho dele. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que depois eu respondo com o maior carinho. tá? Hum, que bonitinho. Não tá linda, gente? Olha. Eu vou responder pra vocês, tá? Qualquer dúvida e eu espero que vocês tenham gostado da nossa menina porta-laço. Porta-laço menina black, tá? Que eu ensinei esse aqui pra vocês, tá? Dani, quanto eu posso vender esse porta-laço? Gente, de 25 a 30 reais, tá? Ó, maravilhoso, tá? Porque você usa tecido, você usa fita, né? Você usa lã, tem o biscuit também, tem a sua mão de obra, então, hoje, janeiro de 2020, de 25 reais a 30 reais, tá ótimo. Tá bom, meninas? Muito obrigada pelo carinho de todas vocês, fiquem todas com Deus e até a próxima. Tchau, gente, tubantuda! Tchau, meninas!